Olha pai que eu achei, 12 de outubro, que foi ontem, um concerto 8 e meia da noite e eu perdi, Catedral de Notre Dame, dentro da igreja, um concerto de órgão e vamos ver o preço, um concerto, bilhetes disponíveis, 10 euros, 10 euros para assistir um concerto de órgão dentro da Catedral de Notre Dame. Super barato, super barato, muito bom. A pena que eu pedi. Eu estou dentro da Catedral de Notre Dame e eu estou muito emocionada, porque eu não me imaginava um dia poder estar aqui dentro. Tenho que agradecer primeiro de tudo a Deus por ter me dado essa oportunidade. Desculpe. O órgão de tubos, seu Jacó. Mais órgãos aos fundos. Agora eu vou assinar o meu nome, o caderno. Tá bom que hoje o meu nome, mais 12 euros você viaja e de volta pela Rayaner para Paris. Márcia, eu vou escrever. Hoje é dia 13 de 10 de 2010. Vou escrever. Agradeço a ti, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor me concedeu. A letra não ajuda, mas tem essa maquete aqui que mostra como que foi construída a Catedral. aqui tem o perfil dela. A entrada, que está bem escura aqui. E essa seria a lateral. Lembrem-se de Martinho Lutero, que fez uma revolução que fez, brigava pela vinda de indulgências e blá blá blá. E hoje está aí, ó, venda de medalhas da Catedral de Notre Dame. Hoje é o que nós chamamos de indulgências digitais. Dois euros para as moedinhas com a marca da igreja. E aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Flamengo? Não, tá ali na frente. Você pode tirar foto, dá pra ver como que foi construído. Daqui é o altar, parte dele, né? Parte de trás. E esse balcão, não sei se vai dar pra ver, esse balcão preto aqui. E a parte de trás do órgão de tubos. E ao longo, é todo esculpido. Nossos três reis magos entregando os presentes ao menino Jesus. Maria descobrindo que estava grávida. O sacrifício, o sacrifício dos bebês. José e Maria fugindo para o Egito. Ver o que mais que tem. Tá. Não sei o que é isso, não. Acho que é Jesus no templo. Pequeno. Agora bagunçou. Será que há o casamento? Jesus sendo batizado. Ah, entendi. Jesus aqui sendo batizado por João Batista. Aqui é no casamento, que faltou vinho. Aqui é ele entrando na cidade, no jumentinho. Aqui a última ceia. Lavar o pé dos discípulos. Ali o Jardim de Getsemane. E é isso aí. Agora estou de frente para o Panteon. Então, o famoso Panteon. E bem distante. Não sei se vai dar para ver. Porque agora o ônibus tem que passar. Lógico. Lá na frente, uma torrezinha. É a Torre April. Mas no mapa, essa torre está muito distante. Cheguei no Jardim de Luxembourg. E... Deixa eu ver o que tem aqui. Engraçado que todo lugar que eu vou, ou tem estagiário, ou está em reforma, ou tiraram para lavar. Esse é o caso daqui, ó. Mexendo na grama. É uma beleza. Parece que o sol... Mas de propósito isso. A Débora vai lá. Vamos sacanear. Olha aí. Lá no... Como é que chama? No... Notre Dame. O pessoal estava limpando. Vai na lojinha, o pessoal não sabe te atender. É... É sempre assim. Eu fico impressionado. Então, esse daí é o palácio. Jardim. Bonitinho. Como todo local, tem muitos estátuas nus. E é isso. Enjoy. Estou agora, de frente, para a Ópera de Paris. Academia Nacional de Música. Academia Nacional de Música. Muito bonito. Aqui são alguns dos detalhes, topo da ópera. E um pouco da rua também. E um pouco da rua também.